Agora vamos mudar de assunto, porque quando alguém fala em velório, todo mundo logo pensa em tristeza. Mas em Cascavel, o adeus a um homem teve risada e até mesmo chope. Seu João Ferrari teve uma pneumonia há cerca de uma semana. O estado se agravou e ele faleceu vítima de uma parada cardíaca. O homem de 70 anos de idade, irreverente e divertido, fez um pedido inusitado para o velório. Queria chope à vontade. E não é que o último desejo foi atendido. Os amigos não ficaram constrangidos em brindar. A despedida é triste, mas as lembranças dos momentos alegres marcaram o velório. As pessoas foram chegando que não conhecia, se assustaram. Mas daí a gente foi conversando e eles foram pegando também, foi fazer o brinde lá dentro. Aí foi tudo em família mesmo, tudo contente, né? Ele não queria que esse momento fosse um momento triste, de choro, de lamentação. Mas um momento para recordar as coisas boas que a gente viveu junto.